A promoção tão esperada pelos comerciantes e comunidade está chegando. Rolim de Moura sediará mais uma etapa do Liquida Rolim 2022 em setembro. A campanha é promovida pela Associação Comercial de Rolim de Moura, a CIRME, em parceria com a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Rondônia, em parceria também com a FACER, SEBRAE e CICOB. Descontos de até 70% e para o comércio também acaba sendo um motivo maior de venda. O consumidor sai da sua casa, vai fazer suas compras. Nosso consumidor hoje, Rolim de Moura, já está esperando essa promoção. Então o Liquida Rolim já é um sucesso e a gente conta com todo mundo engajado nessa grande missão, que é trazer preço baixo para o consumidor e o nosso empresário ter um giro maior dentro da sua empresa. Nossos associados são as empresas que vão participar do Liquida Rolim, mas nós temos uma lista muito grande de variedades. Nós temos hoje cama, mesa e banho, vestimentos, roupa, calçado, material para construção, temos energia solar, temos utensílios domésticos, temos várias situações, vários segmentos que vão participar conosco. Então é um leque, hoje nós temos um leque de empresas que traz diversos tipos de segmentos, que hoje vai ser bom para mim, para você, para você, para a gente poder ter cada uma na sua oportunidade de comprar naquele momento com aquilo que eu preciso. Hoje nós temos quase 40 empresas já nesse lançamento que já estão com os contratos assinados. Nós temos uma meta de chegar a pelo menos 60 empresas esse ano. Esse é um modelo que nós adotamos desde 2015, esse formato dentro da empresa, isso acolhe todo o consumidor para que ele possa ir nas empresas, estar comprando o seu produto com maior conforto, tem oportunidade de olhar mais produtos, então a empresa se sente a vontade de colocar mais produtos na promoção. Muitas vezes eu, como consumidora, vou comprar até o que não está na promoção. Eu me agradei, daquilo eu vou levar. Então essa é a oportunidade que a gente tem, o consumidor e o empresário. Serão quantos dias, Kelly, de oferta, enfim, de liquidação? Sim, a gente sempre faz uma semana, são sete dias de oferta. Nós iniciamos domingo e encerramos no sábado, que é de 4 a 10 de setembro. As empresas participantes do Liquida Rolim 2022 vão oportunizar descontos de até 70% aos seus clientes. A promoção é tradição na cidade. O Sebrae é um dos apoiadores, na verdade, patrocinador do Liquida Rolim. Não só do Liquida Rolim, mas do Liquida Rondônia, né? Temos aí alguns municípios participando. Então nós participamos dessa parte de capacitação das empresas participantes e também a parte de patrocínio em alguns itens de divulgação também dessa ação. É uma forma também de motivar o comércio, enfim, o comerciante a investir mais, a buscar mais qualidade, enfim, trazer mais recursos. Isso mesmo, né? O Sebrae, enquanto a sua missão de fomentar os micro e pequenos negócios, né? Então é uma das ações que o Sebrae tem para ajudar o empresário. A ação é bastante aguardada tanto pelos comerciantes como também pelos consumidores. Pessoas de toda a região passam por Rolim de Moura nessa época para aproveitar e economizar. O Liquida Rolim é uma programação, né? Que eu acho que todo Rolim Moura espera o ano todo para participar. E esse ano nós estaremos participando. Estamos muito ansiosos por esse momento. Toda loja entrará com até 70% de desconto. Isso é ótimo tanto para nós consumidores, que eu me coloco também no lugar de consumidor, e para as empresas, faz um giro legal. Então, assim, eu acho que é uma atitude excelente que a CIRM tem com as empresas da nossa cidade. Uma oportunidade, enfim, de realmente lucrar com isso. Isso, você consegue fazer um giro de mercadoria, você consegue fazer um giro de looks, enfim, para todo o comércio é excelente. É a primeira vez que vão participar, Mari. Primeira vez que vão participar, espero que seja de muitas.